Oi, oi minha gente, bem-vindos a mais um vídeo. Gente, como sempre, já começo pedindo a vocês, se você gosta desse tipo de vídeo, deixe seu like, se inscreva aqui no canal, que vai estar me ajudando bastante, e você vai ficar por dentro de tudo que eu postar por aqui. Gente, o vídeo de hoje é pra quem ama assistir vídeo de convívio, porque hoje tem muita curva. Pra quem não sabe, eu e Luan estamos indo pra Angola, né, Luan é o meu bebê, pra quem chegou agora aqui no canal através desse vídeo, e o pai dele, né, meu namorido, já está lá. E a gente estava conversando que tem muita coisa aqui no Brasil que custa um olho da cara, só que lá custa os dois olhos, o nariz, a boca, o rosto todo, e aí a gente decidiu comprar umas coisas aqui pra levar. E aí no vídeo de hoje vão ter compras aleatórias, compras de farmácia, de autocuidado, que são tanto pra mim quanto pra Lucas, tem várias coisas. O vídeo é pra quem realmente gosta de assistir vídeos de comprinhas. Vamos começar com as compras de Lucas. Olha a mãozinha de um bebê aqui. Ele estava dormindo e acordou, e aí no mais, tá aqui. Então, se vocês ouvirem um grito, é ele, hein. Ó, vamos começar com essas caixinhas, que eu acho que foi a última coisa que chegou. Porque Lucas, né, como ele estava lá na Angola, aí ele fez umas compras online, nem eu sabia, nem eu, nem os pais dele. A gente só foi sabendo quando as compras foram chegando, né, as caixas foram chegando. E aí chegou essas duas caixas. Primeiro chegou uma, depois a outra, né. E aqui é coisa aleatória, tá aí. Que é... Aqui é uma pulseira, que é só... A pulseira não tem pingente, porque a primeira caixa que chegou foi essa. E aqui é a corrente, só a corrente, não tem pingente. E era pra vir os dois juntos, ele reclamou lá e chegou a outra caixa. Enfim, é isso. Essa caixa aqui é uma coisa que ele precisa, né. Eu já dei um a ele, que é um óculos. Eu já dei um a ele, só que ele é daqueles meio reto, assim, que fica o espaço aqui, sabe? Não sei explicar. E ele gosta mais daqueles tipo Juliette, que encaixa aqui tudo no rosto. Não sei se dá pra entender. E aí ele comprou esse. Dessa marca aqui. Não sei se isso é marca. Quando eu cheguei aqui, né, da Paulina, já estava aqui. Eu não gosto, não acho muito bonitinho. Ele comprou esse aqui. Esse aqui é o mais normal que ele comprou, tá vendo? Eu dei uma latinha. Deixa eu ver aqui se eu peço pra nessa folha aqui. Tá, mas eu não vou abrir não. Tá pra não demorar. Esse vai, deve estar passando aí já. E, gente, eu tô mostrando essas contas de lucas porque ele também comprou coisa pra mim. Não sei se foi pra dentro de Natal. Não sei. Ou se... É porque, né, pra quem não sabe, ele é engenheiro de pesca. E lá, em Angola, ele trabalha com engenheiro de pesca. Porque tem gente que se forma no Brasil em uma coisa e vai pra outro país e trabalha com outra coisa totalmente diferente. Mas ele trabalha com isso mesmo. A primeira caixa que chegou depois que eu cheguei aqui foi essa, pequenininha. Que é uma coisa que eu sei que ele realmente tava precisando. Assim como o óculos, né? Ele realmente precisa porque ele trabalha no sol. E é uma bota. Bem pequenininha, graças a Deus. Pra quem não conhecia, ele é lindo. Ele é bem alto. Ele é big boy. E essa bota aqui é também a 44. Eu achei ela linda. E aí... É uma das coisas que eu não reclamo, né? Porque eu sei que ele realmente precisa do trabalho dele. E ele tinha me falado que ela tava meio sofrida. E aí, eu tô com medo que meu cabelo tá até falando no microfone. Eita, meu Deus. Vou pegar a caixa. E aí, chegou duas caixas. Essas são aí duas caixas que estão bem amassadas. Que são coisas que ele comprou pra mim. Primeira coisa é um tênis. Que é esse tênis aqui. Eu achei ele bem bonito, né? Só que eu achei ele muito alto. Eu queria achar ele muito alto. E realmente, eu já tenho falado a Lucas que eu não gostava. Mas eu não gostava, eu nunca tive um, né? Nunca comprei um. Eu só não acho bonito. E ele comprou porque ele não sabia que era tão alto assim. E aí, ele comprou tudo certo. E meu número é 37. Só que a forma é um pouco pequena. E ficou justa. E... Pra mim, que eu voltei a bailar lá com ele, né? Ele também comprou uma bota. Ele mandou umas fotos, né? De umas bota. Aí eu disse que a mais bonita é essa. Eu não lembro se foi essa que eu disse que era a mais bonita. Mas aí ele comprou essa pra mim. Preta com rosa. Eu achei linda. Quem percebeu que o número é certinho. E esse. Se viu certinho. Não ficou folgado nem apertado. Ficou ótimo. Meu pai não vai crescer mais, né? E das compras de Lucas, é isso. Agora eu vou tirar daqui. Dá um pouco de espaço. E já volto. Voltei. E agora vamos para as outras compras. Bem pouquinha coisa, gente. Pouquíssima coisa. O Lucas já veio se ele vai reclamar. Só que, gente. As coisas que eu comprei aqui que são pra mim. Realmente, né? Porque muita coisa é pra Luan. Ou pra ele. Pra mim, pra ele. As coisas que eu comprei pra Amílio. Não dá nem metade do valor do óculos. Vocês já devem ter visto aí que eu devo ter deixado. A não ser que eu tenha esquecido, né? Deixar na edição. Vamos começar, gente. Com coisas medicamentos, né? Essa sacola aqui. Esse daqui eu já mostrei no último vídeo. Antes desse. Que foi o vídeo de acabado de Luan. Que são... Que é a vitamina D e o ferro. Que ele toma, né? 4 gotas desse por dia. E 2 desse. E a gente comprou já pra levar. Ele tá tomando Luan. E esse daqui é pra levar na viagem. E... Pra mim. Meu anticoncepcional. Doida pra ter o que filho, ó. Louca pra ter o que filho. Eu tomo esse daqui, tá? É uma Mads. Desogestrel. É. Desogestrel. E aí eu comprei 3 caixas. Eu tô tomando uma. Uma cartela. Dessas 3 caixas. Esse daqui, gente. É um shampoo anti caspa. Cetoconazol. E nunca disse que tava precisando. Ele realmente usava. E ele disse que agora voltou a caspa. Ele disse que agora voltou a caspa. Parece que ele queria um. E aí eu comprei isso pra ele. E é isso. Dessas cor. Agora vamos pra essa cola aqui. Que é de proteção e prevenção. Essa caixa aqui. Eu mostrei no último vídeo. Pra mostrar esse. Protetor aqui. Que é Babies & Kids. Que é o protetor do One. Aí eu comprei essa caixa. Essa caixa aqui foi na Shopping. Esse. De fator 50. 200 ml. E diz aqui que grátis. Vem esse. De criança. Meu Deus. De bebê. Fator 60. O preço de tudo vai estar passando aí. Também na Shopping. Que eu também mostrei no último vídeo. A gente comprou esse repelem pra Luan. Não. Primeiro vamos falar aqui de protetor. Também na Shopping. Que era pra ter vindo numa caixinha dessa. Mas veio solto. Eu acho que por isso que demorou a enviar. Demorou que só a enviar. Eu acho que era porque ele não tinha na caixinha. E tiver que mandar separar. Que é o protetor. Igual aquele. Corporal. Fator 50. 200 ml. E o facial. Antes sinais. De fator 60. E aí. Esse daqui eu tenho comprado pra mim. Só que o Lucas também quer um. O Lucas também precisa. Ele quer e precisa. Que lá ele não usa. Que só ele não queimado. Mas ele precisa. Mas quando eu chegar lá. Eu boto moral. E aí eu comprei esse kitzinho. Que. Pra comprar o. Protetor pra ele. Realmente. Comprando só o protetor. Eu comprei na. Pag menos. Tá vendo. Só. Que susto. Só o protetor assim. Tava 37 e alguma coisa. Que é o preço que vai tá. Passando aí pra você. E a caixinha aqui. Também tava o mesmo texto. No caso. Esse daqui tava vindo grátis. Realmente. Que é. Um hidratante. Eu já uso. Eu não tô usando ainda esse. Porque eu tô. Eu uso esse. Da Sunless. Ele já tá acabando. Ele é facial. Fator 50. Eu gosto muito dele. Mas. Bora. Vamos partir pra outro. E aí. Vem esse hidratante. Porque eu também tava querendo. O hidratante né. O hidratante facial. Aí esse daqui é. Anticinais. 5 em 1. E eu já uso esse. Esse daqui. Que ele é de. Pipinho. Eu acho. É gástrico. E alurônico e pipinho. E aí. Esse daqui é muito bom. E ele tá bem cheio ainda. Rende bastante. E vai dar pra usar. Eu e o Lucas 1 e 2. E aqui é isso. E. Eu já uso. Protetor labial. Eu uso esse daqui. Da Ruby Rose. Da Ruby Skin. Proteção urbana. Ele é. Fator. 15. E aí. Lucas. Tá prestandinho. Eu comprei esse daqui. Pra ele. Da Nívia. Esse é fator. 30. E é isso. E agora. Gente. Lá na Angola. Não sei se vocês sabem. Mas lá tem um índice muito alto. Dessas doenças. Que são. Que a gente tem. Do por mosquito. Então. Precisa de repelente. Né. E aí. Eu vou levar esse. Coffee Family. Pra mim. Né. E pra Lucas. Que lá. Lá. Tem. Que Lucas não usa. Né. Porque. Como é que tem repelente. Se usasse. Não pegava uma doença. Porque ele. Pegou uma doença lá. Valudismo. Se eu não me engano. Mas ele já tá bem. Tá gente. E aí. Ele pediu que eu levasse só mais um. Eu tô levando esse. 200 ml. E como eu gosto muito. Eu gosto muito dessa marca Off. Por isso que eu preferi. Comprar desse. E. Ele tinha levado. Ele levou desse também. Que eu disse a ele. Que é muito bom. Que é o melhor. Pra mim. De todos. Assim como eu comprei. Esse pra Luan. Né. Off Baby. E eu comprei ele. Antes de ir na consulta da pediatra. E quando eu cheguei lá. Que a pediatra passou uma lista. De coisas que ela recomenda. Né. Tipo. Tipo. De hidratante. Tipo. De protetor. De repelente. Esse tava. Entre os dois. Que ela invita. O soft. Né. E aqui. É isso. De proteção. E agora. Vamos pra sacolinha. De autocuidado. Que são as pessoas aqui. Um jeito de autocuidado. Que são tanto pra eu levar. Né. Algumas coisas vão pra eu levar. E outras são pra eu já começar a usar aqui. E agora. É a hora que. O filho chorar mãe não veio. Vamos começar a gente. Já aqui. Todas as nossas coisas. Foram compradas em dias aleatórios. Umas coisas foram compradas com outras. Outras com outras. Enfim. É. Pra. Skincare. Meu skincare. Hoje em dia. Ele tá resolvido. Apenas em limpeza. Dietação e proteção. E som. E aí. Lucas. Gosta dessas coisas. De skincare. Sabe. Ele fica brigando. Porque eu faço. E não chamo ele. E aí. Eu comprei. Esse kitzinho de sabonete. Pra mim. E pra ele. Dessa marca. Dalf. Que eu acho que essa marca. É da PagMenos. Eu nunca tinha visto. Só vi na PagMenos. Esse daqui. É um sabonete de gel. Limpido diária. E esse daqui. É um esfolianto. Eu comprei esse aqui. Porque eu já uso esse. Eu uso esse da Alphi Antiacne. E eu gosto muito. E eu sinto resultado. E aí. Esse daqui eu comprei. Tipo arriscando. Não. Vou ver se é bom. Que era R$21. Aí. O outro era R$28. Eu disse. Por que esse é R$21? Aí eu comprei esse. E. Ainda bem. Serviu. Porque eu deixei de comprar um. Que eu já tinha certeza. E aí. Comprei. Esse daqui. Tá passando aí. Mas esse daqui não é só pra mim. Não é. Pra mim e pra ele. Ih. Tava só isso. Tava passando. Meu Deus. Vem cá. Pera aí gente. Esse esbaque. É ele batendo na cabeceira. E toda vez eu penso que é. Com a cabeça. Por isso que eu me assusto. Mas às vezes é com o pé ou com a mão. Enfim. Voltando. Eu comprei gente. Esse kit aqui. Que eu já tô usando. Eu só botei aqui na caixa. Só pra mostrar bonitinho. Da Giovanna Baby. Que vem. Um body splash. Eu comprei só por causa do body splash. Body splash. E dois sabonetes. Eu gostei assim um pouco. Gostei assim muito. Mas tá servindo bem. Com o body splash. E é isso. O sabonete. Sempre bem vindo né. E esse é o Giovanna Baby Classic. Classic. Não sei. Como é que fala. E é isso gente. Meu body splash. Eu amo esse sabonete aqui. O Lucas também gosta dele. E mina. Que é o Lucas Buquê de Jasmine. Ele é ótimo né. Eu recomendo. Eu tô torta né. Eu fui ajeitar a Luan ali. E não sabe mais voltar pra posição. Ele é muito bom. E aí. Como eu comprei. Eu comprei pra levar. Eu vou usar aqui. Mas. Na intenção de levar também. Aí. Pra levar. Eu comprei dois refis. Pra continuar usando ele. Porque ele também é muito baratinho. Vale de novo. Porque ele não vai cair na cama. Voltando. Aí. De sabonete né gente. É esse da Lux. Porque de Jasmine. Ele é ótimo realmente. Eu tô super recomendo. E aí. Os dois refis. O refio. Foi seis reais cada um. E aí. Como esse é de duzentos e cinquenta. E o refio é de duzentos. Aí. Seco é só completar. Ótimo. Eu só compro. Agora eu só compro coisa com refinho. Pra comprar mais barato. E aí gente. Pro banho. Ainda na linha de banho. Na linha de banho. Eu comprei. Que eu já tô usando tá. Esse óleo. E esse hidratante. Da paixão. O flor de baunilha. Ele é ótimo também. Ah. É ótimo pra sair do banho cheirosinho. O Lucas pode reclamar não. Que é pra ele. Né. Pra mim e pra eles. Maravilhos. Maravilhos. E esse hidratante que eu comprei. Porque eu achei que era um que eu gostava muito. Só que eu não lembro que era o que eu gostava muito. E aí eu comprei do pequeno. Que é esse da Monange. Frutas vermelhas. Ele também é muito bom. Só que não é o que eu gostava super. Né. Porque eu não parei um tempo de usar. Né. E agora eu não lembro qual é. E dessa cola é isso. Agora nós vamos aqui. Daqui. Ah. Uma. Monja de banho. Esfoliômetro. Hum. Não esfoliômetro não. Mas é só pra. Dar um sabonete. Ah. Comprei hoje uma saboneteira. Porque. Quando eu vim pra cá. Eu deixei tudo certo. Meu sabonete. Dentro da saboneteira. Tudo mais. Esqueci do boi do lado de casa. Aí cheguei aqui. Tive que pegar uma saboneteira aqui. Né. E aí hoje eu. Comprei uma. Hoje eu. Fui no mercado. Fui no mercado. Hoje eu não soube. Aí comprei. E. Pra levar pra viagem. Eu comprei esse shampoo. E esse condicionador. Da Palmolive. Né. Que tá. Vem muito bem falada. Palmolive. Esse é o Cachos Livres. Que é. Pra tipo. 3 ABC. E aí gente. Que eu comprei esse. Porque o que eu uso. É o da Salon Line. Que é aquele bem grande. De 1 litro. E aí vai ocupar muita coisa na mala. Eu não sei ainda como é que vai ser. Se vamos comprar outra mala. Se não. Se vai uma mala só. E aí. O máximo de espaço que ele der pra ocupar. Melhor. Então gente. É isso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo. Você gostou desse vídeo? Gostou? Então deixa um like. Se inscreva aqui no canal. Pra me acompanhar. Pra me incentivar. Pra me ajudar. Se inscreva aqui no canal. Dê like. Pra ficar por dentro de tudo. Que agora vai começar. Os vídeos da viagem. Né? Porque. Agora as compras pra viagem. Eu acho que. A gente não vai fazer. Mais contas. Se for fazer. Eu vou mostrar no vídeo. Arrumando a mala. Que eu pretendo fazer um vídeo. Arrumando a mala. Né? Espero que dê certo. E aí. É isso gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.